Olá meninas tudo bem com vocês sejam bem-vindas aqui no meu canal se você não é inscrito aqui no meu canal se inscreve já para não perder absolutamente nada do que eu postar aqui e se você não me segue também no Instagram é Vivi Bahia com H no final vou deixar o link aqui também na descrição do vídeo e também na telinha hoje para vocês trago outra proposta lindíssima de lace front uma lace front lisa em camadas com mechas e olha só que mexe as meninas eu já apareço aqui com as laces justamente já para impactar vocês né trazer aqui novidades é sempre bom é sempre maravilhoso e no que diz respeito ao time então tem que ser né meninas algo que eleve mesmo algo que você veja e sinta aquela vontade de dizer ai eu também quero uma ai também quero tá assim como a Vivi ai que que lace maravilhosa quero quero esta quero quero me sentir melhor com meu cabelo quero me sentir melhor com a minha com a minha imagem então a proposta é essa é levantar o seu autoestima a proposta aqui é deixar você sempre melhor não é mesmo quando você se olha no espelho e essa lace front meninas ela é um lace front lisa como eu falei para vocês ela tem aproximadamente 60 centímetros porque gente o corte dentro dela é escadeado né em camadas e super leve super macia super maravilhosa de usar a gente porque eu só trago aqui coisas boas e eu só tenho coisas boas para falar dessa lace não tenho nada de mal para falar dela ela é uma te parte tá a repartição dela no meio ela tem telinha de orelha a orelha que permite o que meninas permite da naturalidade que seja para qualquer penteado que você queira fazer ou para se sentir mais à vontade porque aquele efeito natural a gente se sente muito mais à vontade não é mesmo a gente se sente muito mais à vontade em qualquer lugar que a gente vá muitas meninas com aquele receio né e será que as pessoas estão olhando para mim mas digo desde já para você meu amor que o mais importante é como você se sente você tem que se sentir confortável com aquilo que você está na cabeça porque como eu falei antes olha dá para colocar até atrás da orelha viu gente e olha que a telinha ainda não tá cortada primeiro você tem que sentir bem você tem que estar confortável com aquilo que você tá usando se as pessoas vão falar ou deixar de falar ou depende do que as pessoas vão falar isso não interessa o que interessa que você vai por um acessório de beleza porque você tem um acessório de luxo de beleza e você vai se sentir maravilhosa com ela eu te garanto todas as minhas leites quando você por na cabeça você vai sentir maravilhosos né você sente maravilhosos com ela e aqui olha gente ela tem essas mexas lindíssimas como vocês podem ver você pode fazer o penteado que você quiser ela suportar alta temperatura mas como eu sempre falo para vocês evita passar temperatura porque assim a fibra dura muito mais certo olha que lisíssima maravilhosa vou virar essa parte de trás para vocês verem e em seguida eu vou tirar da cabeça e mostrar para vocês ok vou virar essa parte de trás da lacy eu vou retirar da cabeça e mostrar para vocês como ela é por dentro certo e como eu falei para vocês ó ter parte a toca super elástica meninas certo a toca super elástica tem dois pentes aqui ó frontais tem outro pente aqui ó de traseiro como vocês estão vendo e tem um elástico para você fechar a sua cabeça é de telinha tá tem de tem tela de orelha a orelha como vocês estão vendo aqui tá vendo e como vocês podem observar ela tem a raiz escura tá gente e depois vai fazendo um degradê tá vendo a raiz é mais escura vai fazendo um degradê porque ela tem brilho natural certo tem brilho natural de cabelo humano tem textura natural de cabelo humano e para mim a melhor forma para mim a melhor forma de colocar é assim eu pego aqui segura frente e puxo atrás e tá ela gente já fica tão mais apertadinha na cabeça que às vezes eu quando eu uso as minhas eu também não fecho bem eu não fecho bem os elásticos não já eu deixo aberta não tenho medo que ela caia não porque não cai ó penteia de baixo para cima a escova ideal para pentear laces é essas que tem essas bolinhas aqui tá vendo meninas e gente é maravilhosa eu não tenho muito que falar dela porque ela por si só fala né gente olha que linda olha que maravilhosa gente perfeita tá perfeita faz o penteado que você quiser você prende puxa aqui as mexinhas fica coisa mais linda do mundo tá vendo aqui meninas e prende ó fica coisa mais linda do mundo eu amo esse modelo também amo esse modelo se você todos os modelos que eu trago aqui são modelos que eu tenho em casa tá são modelos que eu também tenho que amo que me apaixonam e adoto gostaram desse vídeo gostar dessa lace me segue no instagram que eu coloco sempre vídeos laces lá coloco fotos dou dicas para vocês também dou dicas aqui no canal se inscreve aqui também no canal comenta sempre vejo vídeo até o final porque no decorrer do vídeo eu sempre dou dicas maravilhosas dicas super super importantes para vocês e é isso meninas espero que você fique bem bem que todas nós estejamos bem que Deus te abençoe me abençoe abençoe a todos nós e até o próximo vídeo beijinhos aqui da vivi se inscreve no canal não esqueçam tchau tchau